Oi, pessoal! Então, hoje eu vou mostrar pra vocês como encapar o gibolet de uma forma super fácil, que é essa forma aqui, ó, que ele ficou assim, tá? E também vou ensinar pra vocês como fazer uma faixinha regulável, tá? Essa aqui eu fiz ela de fita e é super fácil de fazer também, tá? E uma outra coisinha que eu não disse lá no vídeo pra vocês, é que esse lacinho aqui tem o passo a passo dele aqui no canal, tá bom? Então, se você quiser fazer ele, você dá uma olhadinha, vai na playlist lá de laços e tiaras e aí você procura por ele e aí você dá uma olhadinha lá, como é que faz, tá bom? Então, é isso, vamos lá. Então, pra cobrir a nossa tiara, né, a gente vai precisar só do arquinho, né, eu vou usar esse aqui de ferro e da fita. Você pode estar até usando uma fita mais fina, essa minha aqui, ó, tem dois dedinhos, você pode usar até mais fina. Eu vou usar essa porque ela é da largura do lacinho que eu vou querer estar colocando, tá? E eu não tenho ela mais fina, mesmo sendo da largura do lacinho, se eu tivesse ela um pouquinho mais fina, eu colocaria mais fina, tá bom? E aí a outra que eu vou fazer, eu vou fazer essa fitinha, né, como se fosse um tiara pra colocar no cabelo e não vou utilizar o arquinho, tá? Vou utilizar só a fita e o velho, né, que é esse aqui, tá? Bom, eu vou começar por esse azul, né, que é a tiara, como cobrir a tiara. Vou cortar aqui, ó, a minha fita, vou queimar pra que ela não desfie, tá bom? E aí você vai ver onde você vai colocar o enfeite aqui na sua tiara. Ou em cima, no lado, qual lado que você vai pôr, tá? E aí você vai começar o local onde você vai colocar o lacinho, pra que ele fique escondido, né, embaixo do laço, o comecinho dele. Então eu vou pegar aqui a cola, eu vou usar esse aqui, que é a pega mil. E aí eu vou passar, aqui, olha só, o meu arquinho. E aí depois que você passar em todo o arquinho, até aqui, ó, na parte de cima. Você vai pegar a fita, vai colocá-la bem no meio, tenta colocá-la bem no meio mesmo, e vai colando aqui, ó, em cima do arquinho, tá? Dá pra fazer tranquilamente com essa fita mais larga, mas eu, a minha opinião, é que o ideal é que seja aquela fita mais fininha, um pouco mais fininha do que essa, tá? Mas essa aqui dá também, não tem problema não. E aí a gente vai virar ele, olha só, e vai fazer a mesma coisa que colando aqui por dentro, vem até chegar aqui, tá? Então, primeiro colar essa parte todinha de dentro, depois chegar aqui, passa a cola aqui e cola no restante pra fechar, né, essa, a fita no nosso arco. Então, prontinho, olha só, encapadinho, cheguei aqui, né, na emenda, tudo encapadinho, e aqui embaixo, você vinca ele com a unha mesmo, tá? Senão ele fica abertinho, você dá um vinco aqui, e essa parte tá toda prontinha, já tá encapada, é super fácil de fazer, eu acho que fica muito bonito, né? E aí vai dar o gosto de cada um, a largura que você quer colocar a fita, tá? Bom, e aí aqui onde você emendou, fez a emenda, é onde você vai colocar o enfeite, o lacinho, a rosa, o que você tiver, né? E aí eu vou pegar a minha cola quente, tá? E vou colocar um pinguinho de cola quente aqui, e vou colar ele aqui, tá bom? Bom, se a fita fosse mais estreita, né, aqui você não veria essas duas partes, por isso que eu disse que o ideal é a fita mais estreita em pôr, tá bom? Eu coloquei essa aqui, porque é da mesma cor, e eu não tenho essa cor aqui mais estreitinha, tá? Mas aí quando você for comprar, você pode comprar mais larguinha pra fazer o laço, e a mais estreita é pra cobrir o arquinho, tá? Ele vai ficar assim, olha só que lindo, né, eu adorei. E a outra forma, a Brindinha tá aqui brincando, e a outra forma que eu vou mostrar pra vocês é essa aqui, ó. Vou pegar a fita, eu já medi na cabeça da minha filha, e deixei assim os quatro dedinhos passando, maior. Assim, tá? Aqui é a cabecinha dela, e deixei essa partezinha sobrando, porque eu vou fazer ele regulável, tá? Aí como que eu vou fazer? Vou pegar aqui o velcro, essa partezinha que eu deixei passando, os quatro dedinhos, ó, vou medir no tamanho dela mais ou menos. Vou cortar, ok? E vou cortar esse velcro aqui, mais ou menos na largura da minha fita. Ok? Pra ele ficar na largura da fita. Então, olha só, ele ficou aqui, um pouquinho menor do que a fita, tá vendo? Vou pegar a parte, ele tem uma parte mais áspera, e uma parte mais macia. A parte macia é a que eu vou deixar maior, tá? Porque se pegar em algum lugar, não machuca, essa aqui já machuca um pouco. Então, ó, eu vou colocar essa parte mais macia aqui, e vou passar uma costura em volta de toda ela. Você pode passar uma costura em volta e fazer um X no meio, tá? Como ela é grande, né? Pra ficar bem certinho. Aqui no lado, no lado avesso da fita. No lado direito, eu vou pegar esse aqui. Ela, como ela vai ser só pra regular, eu não vou colocar ela toda. Eu vou colocar um pedacinho mais ou menos assim. Tá vendo? Vou vir aqui na parte avessa, desse lado aqui, e vou colocar ela aqui. Tá bom? Porque aí depois que a gente colocar ela, elas vão se encontrar aqui. E aí você vai poder regular, né? Da minha filha eu vou começar aqui, porque eu coloquei tamanho certo na cabeça dela. E aí quando for crescendo, você vai vindo pra cá até aqui no finalzinho, tá bom? Então, eu vou passar essas costurinhas e vou mostrar pra vocês como que é prontinho, olha só. Tá vendo aqui? A faixinha, né? Olha, eu coloquei aqui o velcro, ele ficou dessa forma. Esse aqui maior, e esse aqui menor. E aí você começa, né? A cabeça da minha filha, você começa por aqui, como eu falei, ó. Vai sobrar toda essa parte aqui. E aí com o tempo, quando a criança for crescendo, você vai vindo pra cá, pra cá, até chegar aqui no final. Tá? E aí você faz a faixinha regulada. Tá? E ela ficou assim, ó. Essa aqui eu adorei. A largura dela ficou ótima, porque ela pode ficar pegando por cima da orelhinha dela, tudo ficou linda. Eu adorei essa aqui. Agora eu confesso pra vocês que esse aqui, nessa largura, eu coloquei na cabecinha dela, não achei muito legal. Tá? Então a dica pra vocês é que, se quiser eu fazer o lacinho com essa fita, nessa grossura aqui de dois dedinhos, você faz. Mas pra cobrir o arquinho, tá? Você utiliza metade dela, mais ou menos. Né? Você compra ela, assim, de um pouco mais de um dedinho, tá? Vai ser mais ou menos nessa largurinha aqui. Essa aqui é a largura ideal, tá? Essa grossa aqui, gente, não... Eu acho que não ficou legal, mas aí é do gosto da pessoa, né? Se você quiser fazer assim, também não tem problema. Eu vou deixar a medida dessa grossa aqui embaixo, pra vocês saberem qual é a medida dela, tá? Aqui embaixo. E pra vocês saberem que vocês têm que comprar um pouquinho mais estreita, tá bom? Bom, e aí aqui eu nem colei ele aqui, porque eu vou tirar ela, né? Vou procurar uma fita dessa cor, nesse mesmo azul, pra colocar mais fininha. Aí eu nem coloquei, nem colei aqui, coloca uma cola quente, tá? Aí eu vou colocar a fita mais fininha e depois eu colo quando eu colocar a fita mais fininha. E é isso. Essa forma é super fácil de cobrir o arquinho, né? De encapar o de golé e essa forma de fazer a faixinha regulável. E aqui eu fiz ela com a fita, mas você pode fazer com o tecido ou com algum outro material que você tenha ou queira fazer, tá bom? Então é isso, pessoal. Tá prontinho. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, clica lá em gostei, compartilha o vídeo, se inscreve aqui no canal. Se você ainda não for inscrito e até os próximos vídeos.